Presta atenção nesse caso, um casal foi parar na delegacia por furtar, senhoras e senhores, duas peças de picanha em um supermercado no bairro Iguaçu, em Patinga. É o detalhe, ó. Eles já tinham furtado no mesmo local um dia antes e retornaram pra pegar mais carne. Ué! Mas que churrasco é esse que dura dois, três dias? Ué, Gisele! Aí, não, hein! Pois é, né, Nico? Olha só, e não foi chão de dentro, não foi nenhuma desse tipo de carne, não, viu? Foi picanha. A descoberta da ação destes suspeitos, que é uma mulher de 20 anos e um homem de 26 anos, foi descoberta porque os seguranças do estabelecimento já haviam desconfiado deles um dia antes, na segunda-feira. Eles entraram no estabelecimento, levaram ali peças de carne, mas como eles não foram pegos, fizeram tudo ali com muita facilidade, né? Eles retornaram no outro dia pra então levar mais carne. Mas só que os seguranças do estabelecimento já estavam ali, já de olho naqueles dois, viu? E aí, os dois colocaram duas peças de picanha dentro de uma sacola escura e passaram pelo atendimento. Normalmente, saíram normalmente pelo estabelecimento. Só que do lado de fora, eles foram pegos pelos seguranças, né? Foram pegos em flagrante. A mulher, neste momento, ela conseguiu escapar, mas depois foi identificada, porque os seguranças chamaram a polícia, que registraram o boletim de ocorrência. A mulher foi identificada, o homem ficou preso ali mesmo, né? E as peças de picanha, elas não chegaram a ser levadas desta vez, não. Olha só, as duas carnes, as duas peças são avaliadas em R$ 283,00. Ah, esse churrasquinho bem caro é esse, né? Caro, né, Gisele? Graças a Deus, eu não fui convidado para esse churrasco. Quem está me prometendo um churrasco aí, não é nem a senhora também, não. Ela é muito mais minha fã que Vossa Excelência. É sua mamãe, a Lala Rino. A mamãe dela está prometendo churrasco, mas é churrasco do bem. Agora, espia, vai ter um churrasco lá em casa. Já pensou a vergonha dos convidados agora, Gisele? Já está assistindo o Balanço Geral e fala assim, olha lá a carne que nós comemos ontem. Eles voltaram para buscar mais, nós não vamos voltar naquele churrasco. Não vai voltar porque não vai ter, né? Não tem não, tem não. Aí os meninos gritam no meu ouvido, tem churrasco hoje, Nico? Não, desse jeito não. É, que é isso? É, tanta carne para levar, leva logo a picanha. Ei, Gisele, não está fácil não. Só você mesmo para me divertir nessa hora. Porque é tragédia atrás de tragédia, gente. O sujeito vai no supermercado pegar logo a picanha. Por que não pegou um pacote de linguiça, então? Não é para pegar nada. Não é para pegar nada. Olha o apresentador, estou orientando a entrar no supermercado e pegar pacote. Estou orientando nada. Estou fazendo um comparativo. Que tanta coisa lá na hora, já que está com a intenção mais de pegar, pegou mais caro. Ah, é, obrigado, viu, Gisele? É, eu esqueço o nome da sua mamãe toda hora, Gisele. É Jerusa e ela fica muito feliz quando você fala assim, viu, Nico? Dona Jerusa. Eu amo a senhora. A senhora é muito... A melhor fã que eu tenho no Vale do Aço é a Dona Jerusa. Nem a repórter gosta tanto do apresentador que nem a Dona Jerusa. Obrigado, viu, Gisele? Daqui a pouquinho você está de volta. Não, sem direito de defesa. O Gabigol já cortou a réplica dela lá, ó. Não, sem direito de defesa.